Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser Estou no meu lugar, você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta Fala Brasil, como vai gente? Tudo bem? Seja muito bem-vindo Iniciando essa semana, segunda-feira, linda que dia lindo hoje, ensolarado No Rio de Janeiro estava belíssimo, em São Paulo uma coisa de louco, um calor Só pra lembrar que a gente ainda está no inverno, mas está um calor bombando E começar a semana assim com o Astro Rei, com essa energia solar É tão bom, né? Obrigada pelo seu carinho, muito obrigada principalmente pela sua audiência Espero contar com você a semana inteira, porque só tem receitas maravilhosas E claro, que você tem que ficar aí com o seu caderninho, anotando todas as nossas dicas Que pra começar uma semana gostosa, uma polenta Ah Vivi, polenta é uma coisa diferente, bem prática O bacana é que é uma polenta que a gente pode hoje sofisticar essa polenta Não vamos fazer com uma couve recheada, mas dá pra você inventar uma comida tipicamente italiana Mas que chegou pra arrasar Então hoje você vai aprender essas delícias, porque ela vem com aquele sorriso todo A animação, vem cá Nilzinha, tudo bem queridona? Tudo bem e você? Seja bem-vinda mais Obrigada Muito obrigada Obrigada por trazer essas delícias, caprichadíssima essa mesa Você viu que linda? Cada coisa gostosa, você trouxe a polenta que é o nosso prato principal Você trouxe uma carne pra acompanhar também? Isso, uma carne assada Um arroz primavera Trouxe pãezinhos de leite com berinjela Hum, pra entradinha Isso E pra sobremesa, o merengue, né? De morango, o fã de suspiros E o coca mole de doces e leite Então tá, né? Você acha que eu vou passar bem ou eu vou passar mal hoje, hein? Gente, olha, então você que tá aí do ladinho assistindo o nosso programa Caderninho do lado Começando então anotando esses ingredientes maravilhosos Mas antes eu quero mandar aqui Um beijo para o Edson Fusati Mafalda e Paloma Que são de Minas Isso mesmo, te assistem todos os dias e te adoram Ai, beijo especial, beijão especial pro Edson Que fica aí ligadinho assistindo a gente E um grandão enorme Para o filho do Jair Ah, tá aqui olhando O Armando que hoje tá fazendo 15 aninhos E parabéns, Arninha 15 anos Ô Dudu, você deixa de ser abusada É o Armando que tá fazendo 15 anos, tá? Esses meninos só falam bobagem do meu lado, tá vendo? Bora anotar os ingredientes Então vamos começar essa delícia Ótimo, segunda-feira Começando o nosso TV Culinária Com 4 xícaras de chá de água Pra fazer a polenta, tá? 1 colher de chá de sal 1 colher de chá de sal 2 xícaras de chá de fubá 2 xícaras de chá de fubá 1 tablete de caldo de galinha 1 tablete de caldo de galinha E 3 colheres de sopa de creme de leite Olha o diferencial aí, hein? 3 colheres de sopa de creme de leite Receita pra fazer a polenta Pro recheio Nós vamos usar 3 colheres de sopa de azeite 3 colheres de sopa de azeite 3 dentes de alho 3 dentes de alho 1 maço de couve 1 maço de couve 300 gramas de mussarela ralada grossa 300 gramas de mussarela ralada grossa E sal E temperos a gosto Ali na frente, temperinhos a gosto Aí você pode fazer um mix aí de temperinhos Que ela vai explicar o que ela botou nesses temperinhos, tá? Então isso aqui para o recheio Para o molho Nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de azeite 2 colheres de sopa de azeite 1 cebola 1 cebola 1 cenoura 1 gomo de linguiça calabresa 1 gomo de linguiça calabresa 2 sachês de molho de tomate 2 sachês de molho de tomate 1 xícara de chá de vinho tinto É opcional, tá? 1 folha de louro 2 colheres de chá de sal Temperos a gosto E ainda temos salsa e manjericão também a gosto Salsa e manjericão a gosto Queridona, isso aqui é com você agora Vamos lá então Vamos começar a preparar essa maravilha, essa comida gostosa demais Nilza, é contigo Vamos lá, vou começar pelo molho, Vivi Porque como tem a cenoura, vai precisar Cozinhar um pouquinho, né? Tá bom? Isso Então vamos lá, começar Deixa eu acender aqui, ó O fogo pra você Deixa eu colocar aqui, assim, pra você dizer Tá, agora a gente pode usar Pronto Isso 924, 323 mil Pronto Aquele nosso fogão básico Ó, manda aí seu e-mail com as suas dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, elogios Bora, vamos participar Esse programa é feito pra vocês Você sabe disso, hein? O azeite, tá? Azeite Vou colocar o azeite aqui Fica bem gostoso no diferencial, né? Pra não pôr o óleo Aham Vou colocar o azeite A cebola, que eu vou dar uma fritadinha nisso aqui Tá, é uma cebola Dá uma murchadinha Picadinha Isso Ai, que delícia Engraçado, assim, porque a polenta A gente sempre ouviu dizer que a polenta é uma coisa mais simples Era uma comida que você botava água com o fubá e virava uma polenta Mas hoje, pelo menos na tua receita que a gente tá vendo Ela já vai em um cremento, já tem o creme de leite Já dá esse diferencial, né, Nilce? Fica mais cremosa Entendeu? Não fica aquele, vou te falar, aquele grosseiro do fubá Dá uma, fica um, tipo um aveludado na polenta Qual é a diferença de polenta pra angu? Olha, o angu já é esse que eu estou te falando É mais duro? Isso, é a água com o fubá e o sal Tá, não tem nenhum temperinho, né? Não tem nada, isso Entendi Agora a polenta, ela já é... E essa polenta que você tá fazendo é uma torta de polenta Uma torta de polenta E aí ela vai ter que ter, assim, pra ficar cremosinha, pra servir como torta Tem algum ponto específico que você quer partir pra fritar? Tem que deixar ela, reduz um pouquinho a água, tá? Não coloca o creme de leite, tá? Pra poder ficar mais consistente Aí você pode cortar em quadradinhas e bota pra fritar? Põe pra fritar Também fica uma delícia Fica muito boa O franginho assado, minha amiga, é de deixar você com água na boca Hoje você tá fazendo um recheio com couve e mussarela O que a gente pode botar? Pode colocar frango Pode fazer com frango Camarão Pode fazer com camarão Palmito Será? Eu não sei não Será que vai ficar bom o palmito? Palmito eu não sei não, nunca fiz não Calabresa Calabresa eu já tô pondo no molho O que a gente vai botar no molho Mas pode usar no recheio, tá? Tá Salsicha Salsicha, pode colocar Né? Ai que delícia Então só com bastante, 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 bastante mussarela É, muito Fica bom demais isso Vamos fritar agora um pouquinho aqui a linguiça Tá Tudo dando uma fritadinha antes e vir pra ficar mais gostosinho, né? Então a gente joga tudo aqui e não fica legal, né? Tá, então ela começou com as duas colheres de sopa de azeite, uma cebola raladinha, tá? E ela colocou um gomo de linguiça Um gomo você diz o que? É uma linguiça? Isso Uma linguiça grande? Isso Ficadinha Eu piquei ela, pode colocar também redondinho Ah, tá Pode cortar, mas eu gosto assim Ah, eu acho que ficadinha fica mais bacana É, visualmente, inclusive, né? Fica, mas é legal pra você Ficadinha fica bem legal mesmo Ó, então a cebola com a linguiça vai dar aquela refogadinha Isso Beleza Dá uma refogadinha Depois vai entrar a cenoura Vou colocar a cenoura Vinho tinto você tá botando opcional Isso Pra dar um saborzinho diferencial, né? No molho, tá? Pra não ficar aquele molho básico Que a gente costuma fazer, né? Aham Pra dar uma inovada um pouquinho, tá? Agora aqui eu já vou colocar a cenoura Já vai botar a cenoura, tá? Isso Coloca a cenoura Já temos um ameio chegando com letras maravilhosamente grandes Olha que beleza Oi, Vivi, eu sou a Nara de Petrolândia Santa Catarina Jesus Que legal, né? Brasil inteiro falando com a gente E assiste todos os dias o seu programa Essa polenta deve ser maravilhosa Eu vou fazer hoje mesmo Manda um beijo pro meu marido Daniel Minha filha Emanuele Que adoram as receitas que faço Que são aí do programa Você é muito linda, Vivi Milhões de beijos Ô, Nara Um beijo pra você Pra sua família inteira E depois manda um e-mail Depois que você fizer essa receita Sensacional Manda um e-mail Pra dizer como é que foi um sucesso Na tua casa Vai ser? Hoje eu vou te contar Porque eu vou provar Eu adoro polenta Adoro Que bom Ela com molhinho vermelhinho por cima Com essa linguicinha Pra mim tá, ó Show Maravilhosa, né? Fica bem molenguinha Feita na hora, hein? Maravilhosa Agora aqui, Vivi Eu vou colocar um pouquinho de água E vou colocar o vinho Tá Pronto Sissi Que beleza Um pouquinho de água Só pra dar uma Isso E aqui entra o vinho E o vinho Tá O vinho tem que ser o tinto, né? Isso, o tinto Pra trabalhar Melhor do que trabalhar com o branco, né? O branco geralmente a gente usa mais Pra fazer com peixes Carnes brancas, né? Carnes brancas Ou peixe, ou frango, enfim, né? Agora o cheirinho desse molho Tá aqui, tá subindo Tá bom mesmo, viu? Ô, Jesus Oi, sou a Ariane de Guarulhos Eu e minha avó gostamos muito de você E te assistimos todos os dias Manda um beijo pra minha avó Anitta Anitta Beijos Ariane de Guarulhos Beijos também Muitos e muitos beijos Pra vocês todos Que estão sempre ligadinhas Aqui na nossa TV Culinária Diariamente Segunda sexta-feira 1h10 Nosso encontro marcado O programa aqui Tá fazendo sucesso Gente, você sabe que amanhã Eu já vou fazer um ano Que eu tô aqui? Que bom Dia 30 de agosto Passou muito rápido Passa muito rápido Obrigada, obrigada Amanhã um ano A frente do TV Culinária Que espetáculo, né? Que legal, muito bom Parabéns Obrigada pelo seu carinho Por essa companhia Por você ter acreditado Aqui no meu trabalho E tá sempre com a gente A audiência tá subindo Crescendo Você é bom demais Que bom O louro O louro O louro O sal E os temperinhos ali Que temperinho é esse que você tá usando? Eu uso sempre um tempero baiano Tá? Isso eu compro no mercado assim? Já tá escrito? No mercado na feira Já tá escrito tempero baiano, tá? Tem orégano Tem alecrim Tem pimenta Já tem de tudo aqui Tá, mas o temperinho fica a teu gosto também, né? O que você quiser usar Se quiser colocar Coloca só orégano Se quiser, né? Não precisa colocar não Tá bom? Tá Isso aqui a gente vai deixar Vamos Isso aqui No final No finalzinho O sal você já botou? Não, vou colocar também o sal Tá E aí você vai botando mais água Vai deixar ele encorpar bastante Vou deixar encorpar Mas eu vou colocar um pouquinho de água De água Tá? Pronto Olha o cheirinho Tá bom demais isso aqui, tá? Não conto pra você não Uma delícia isso Dá uma furadinha Imagina isso aqui em cima Da nossa polenta Daqui a pouco, hein? Nossa senhora Que beleza Ainda bem que eu tô aqui nessa cozinha Porque eu costumo dizer o seguinte Eu como Eu me divirto Eu faço programa que eu adoro E já recebo no final do mês Que boa, hein? Que coisa boa Olá, Vivi, tudo bem? Por favor, manda um beijo pra minha filha Vitória Ela tá te escutando Ela tem sete anos Beijo, fica com Deus Aldenice da Paz Um beijo pra Vitória Pra você, Aldenice Obrigada mesmo Pelo seu carinho Olá, Vivi As receitas estão sempre tininhas Amo o seu programa Te assisto todos os dias Mas acho que merecer Ter um tempinho maior Manda beijo pra mim E pra minha família Pois nós te amamos Bruna De Espírito Santo Muito bem, obrigada Adoro seu programa Assisto todos os dias Essas receitas me matam de vontade Patrícia Caçu Botaguaçu Ih, Mato Grosso Que espetáculo Seu programa Isso é cada dia melhor Parabéns Beijo Alexandra E Lúcia da Bahia Obrigada mesmo Pelo carinho de todos vocês Curtindo aqui o nosso programa Um beijão especial Pessoal do Facebook E do Twitter Que fica super ligado aqui Toda vez que eu fico colocando lá Ai, vai ter isso Oba, não vou perder um minuto Só que no meu Facebook Já não consigo mais adicionar ninguém É como é que é, Dudu? Como é que é? Pá, eu tenho que ir pra lá de cá É muito rápido isso aqui Porque está lotado a minha página Mas aí, então Eu vou ter que fazer outra Que eu já não fiz aquela coisa toda E aí tem uma menina do Facebook Que diz assim Que eu estou engordando Só de ficar assistindo o seu programa Não faça assim, gente Vamos assistir Vamos fazer essas receitas maravilhosas Que o cheirinho dessa polenta aqui Tá tudo E agora? O que que vamos? Vamos fazer o recheio agora Ah, é? Isso Ah, então vamos Que beleza Vamos nós Colve Eu posso botar escarola? Pode colocar escarola Alface? Você já fez alface refogada? Não, nunca fiz Eu também nunca fiz Não, de verdade Mas já me falaram Que alface refogada É impressionante Isso que fica uma delícia Faz um refogadinho Eu nunca fiz Por isso que eu estou te perguntando Não, não fiz Vamos lá, deve ficar bom Vamos experimentar em casa Vamos fazer isso Vamos fazer assim Deixa eu ligar aqui Então assim A gente está fazendo com couve E escarola Que pode substituir O que mais? Pode, pode colocar escarola Espinafre Espinafre Também fica bom Acabou Tá? Acho que esses três Abaixou aqui? Abaixi Tá Ai, que cheiro bom Que está esse molho, viu? Você viu só? Tá, que cheirinho mesmo Está subindo aquele perfume De comidinha caseira O bom é que a gente Já faz aquela comidinha caseira Agora prepare-se Porque temos aí em setembro Várias dicas legais Aí pra vocês Porque a gente está fazendo Um programa mais caprichado ainda Vamos fazer uma semana De face-venda pra você Ganhar dinheiro Mostrar histórias de superação Que isso é muito bacana As pessoas começaram com isso E hoje sustentam a família Que é muito legal O que mais a gente vai fazer? Vai fazer comidinhas rápidas Aquelas misturinhas Pro seu dia a dia Vamos dar dicas de bolo Decorado também Tem coisa boa pra caramba Acontecendo O nosso TV Culinário Um ano de programa amanhã Que espetáculo Eu, né? Fazendo programa O TV Culinário já tem Tem o que? Quantos anos? Dez anos? Quantos anos tem TV Culinária, Glaucinha? Doze anos? É, então Por aí, mais ou menos É, mas vamos Vamos embora Vamos lá Onze anos, né? Ah, obrigada, Glaucinha Bora lá O que a gente vai fazer, então? Eu vou colocar aqui O azeite O amor Ai, começou a desafinada Porra, melhor continuar Ficar calada, né? Do seu lado O alho, tá? Alho Vamos dar uma fritadinha Nesse aqui Pra colocar A nossa couve Tá bom? Tá, que aí vai dar aquela Refogadinha na couve, né? Isso, vai dar uma refogadinha Ela tem que ficar bem murchinha Ou é aquele susto da couve e da feijoada? É, mais ou menos Aquele sustinho O sustinho da couve e da feijoada Isso, isso Boa tarde, essa torta realmente está uma maravilha Amo seu programa Vocês quase todos os dias Amo sua risada Ai, gente, só você mesmo O sustinho da couve e da feijoada? Isso tudo é uma benção É uma coisa de louco Foi um sucesso A receita bombou Muito bom Ela fez um macarrão aqui Eu assisti, eu assisti Ela é especial Ela é braço direito, braço esquerdo, é tudo Eu assisti, foi muito bom Muito bom Eu já fiz o macarrão, já Já pegou a receitinha de Sandroca Já peguei a receitinha? Aí, cheirinho de alho com azeite é uma más delícia Abre o petite, hein? Nossa, nem me falem, né? Ó Agora aqui Do seu lado O amor É, ô Pacheco, deixa assim engraçadinho Aí vou perder a audiência, bobo Mantenha, mantenha assim Ah, tô começando a cantar, já viu, né? Melhor ficar cada um fazendo o seu negócio direitinho A minha filha assim pra mim ontem Ô mãe Tava lá prendendo isso aqui Montando uma cadeira, ela é arquiteta Mãe, pega uma chave Philips pra mim Falei, pega o quê, minha filha? Uma chave Philips Eu falei, o que que é isso, né? Era um negocinho que não é achatadinho lá Eu falei assim, ah, peraí, não sei Ficou um monte aqui Falei, cara Tem um, pois é Só que eu peguei errado a achatadinha Falei assim, não é essa, mãe É o que não é achatadinho Eu falei, cada um na sua profissão Tu é arquiteto, sabe essas coisas É um negócio meio chapanendo, pronto É, não tem jeito, né? Não dá, não entendo Chave Philips, ela nunca foi apresentada ao Philips? O que é isso? Vocês sabem, nem se sabe Deixa de ser boa porque eu tá caindo Senão não cabia, sei Vamos lá colocar o sal Um pouquinho de sal É, o calor E vamos dar aqui um Uma refogadinha nelas Ela vai estar pronta também Vamos olhar nosso molho O molho tá com um cheirinho bom mesmo, hein? Hum, cheiro, você viu? Tá Olha essa couve, então O cheirinho, você vê Não precisa de muita coisa, né? Não É um maço que você tá usando, né? É, um maço de couve Tá? E essa polenta rende aqui Uma travessa daquela Isso, uma travessa daquela E fica bonitinho Sabe o que eu tô pensando agora? Servir em porçãozinha individual É, também Não é? Também Daí você bota num ramecãzinho assim Pequenininho Vai levar, né? Tudo bem, Val Bota assim Que uma gracinha, né? Pra você servir isso aí pra Fica Eu quero a Sandroca Obrigada Você lê meu pensamento, né? Então Traz pra gente montar um pequenininho Montar, hein? Que é bonitinho, né? Que é muito bacana Serve as porçõezinhas, né? E o que é bacana é assim Porque é uma comida italiana E a gente só pensa Que o... Fala macarronada No risoto Que é uma coisa mais sofisticada Mas a polenta Quando você dá esse toque Esse requinte Fica um prato super bacana Pra você apresentar Gente, aí bem rápido, né? Que a pessoa pode fazer assim Um instantinho 15 minutinhos E assim É uma coisa barata Porque quanto você gasta Pra fazer uma torta dessa? A polenta Cinco reais? Faz a torta toda? Não, só a polenta Só a polenta é Um e... 20 ou 30 Um saquinho de fubá Nossa E dá muitas receitas, né? Dão muitas receitas Então, você pode... E aí hoje a gente tá recheando Com a mussarela E com a couve Mas como a gente já disse Pode fazer com frango Pode dar uma incrementada Com o camarão Aí você pode dar aquela Sofisticada mesmo Ou então você nem faz Ela recheada Você pode fazer ela só A polenta Com o molho incrementado De camarão De franguinho Olha a gueia que... Você pode também... Obrigada, Matheizinha Você pode também colocar E fazer camadas, né? Coloca polenta Patias de mussarela Polenta Patia de mussarela Polenta e o molho de cima E põe no forno Preciso falar mais? Já viu a sofisticada Que você pode estar Incrementada nesse prato, né? Que fica muito bom isso aqui, ó Que fica maravilhoso Ó, a couve tem que dar Aquela murchadinha E não precisa ficar totalmente É... Murchinha Mas aquele susto da feijoada, né? Pegar um pouquinho Porque aí você vai botar ela Pra montar Pra fazer a polenta E pra fazer ela Recheadinha com a mussarela A polenta Ela cozinha há muito tempo? É uns... Dez minutinhos Cozinhando Isso Já tem que cozinhar Isso Pra poder dissolver bem a farinha Isso mesmo E você tem que cozinhar na água? Na água Tem gente que faz polenta com leite? Não Pode fazer também com leite Pode fazer com leite também Pode Pode fazer com leite Ah, que beleza Tá gostando? Eu tô amando Enquanto você refoga mais um casinho Isso Ah, eu vou ali em volta já Isso mesmo Pra preparar essa delícia Vamos de volta aí com o nosso TV Culinária Mas antes de continuar essa receita especial A partir de hoje Você vai acompanhar todos os dias aqui no TV Culinária Uma dica Quer ver? Roda! Evite o aparecimento de insetos e de bolor nos grãos guardados por algum tempo Coloque entre eles um dente de alho com casca Gostou? Eu amei! Então sempre que possível a gente vai passar pra você essas dicas pra te ajudar, auxiliar Às vezes a gente tem tanta coisa acontecendo em casa que a gente não sabe como é que faz pra tirar um cheiro de alho Claro que assistindo o nosso TV Culinária Sempre vai ficar por dentro de tudo E fala aí por dentro de tudo Nós estamos aqui com esta nossa receita sensacional O molho sendo apuradinho A couve pronta Está pronta E aí vamos Vamos dar uma mexidinha no nosso molho aqui Vamos Olha lá, tá? Colocar mais um pouquinho de água aqui Posso ajudar? É Um pouquinho Deu? Deu, pronto Ai, que cheirinho bom Tudo bem, Vivi? Eu e minha amiga Amanda estamos ligadinhas no seu programa Está o máximo Beijos e muito sucesso pra você E toda a sua equipe Que Deus continue te abençoando muito Evelyn de Bauru Beijo, querida Obrigada por você e pra Amanda Vamos começar a fazer a nossa polenta? Vamos lá? Eu quero começar a aprender a fazer essa polenta Que a polenta tem que cozinhar bem, né? O bar Vou tirar essa couve, Vivi Vou colocar ali no nosso Que é um bolzinho? Isso Ah, já está aí, né? Ah Vivi, adoro as suas receitas Não gosto muito de polenta Mas a minha avó fazia frita com açúcar Ai, eu adoro Manda um beijo pra mim Mônica de Lambari, Minas Gerais Menina, polenta frita com açúcar Como seria isso? Menina, sabe que eu gostei dessa ideia? Eu vou experimentar fazer isso Vamos fazer Olha Manda um beijo Parabéns pelo seu programa Manda um beijo pra minha avó Dona Hilda de Jardim Guairacara Em Sampa Eu e minha mãe Neuza Que vai fazer nível dia 2 Sexta-feira E pra mim aqui em São Carlos Não perca o programa seu Beijos Aumenta Um beijo, querida Obrigada mesmo pelo carinho Mande mais um e-mails Com sugestões O que você quer aprender Aqui no nosso programa Ó, já está pronta Então a nossa couve Vai ficar ali, tá? Vamos deixar a couve aqui Isso, vamos ligar A nossa panela Vai lá, firme e forte Vai que você consegue, amiga Com fé Isso Aí Aí, viu? Nem precisa contar os 124 Já foi direto Não precisou, não Eu vou pegar aqui outra Bolzinho Ah Eu vou colocar Aqui tem quatro xícaras de água Então eu vou colocar Duas aqui Tá? E vou colocar duas aqui Tá Agora a gente está começando a fazer A receita A bolenta, tá? Tá? Quatro xícaras de água Ela separou duas na panela E duas no bolo Isso mesmo Agora aqui, Vivi Eu vou colocar o nosso fubá Tá O fubá são duas xícaras de chá de fubá O fubá é sempre esse Tem fubá branco Tem fubá amarelo É esse aqui mesmo É sempre esse, né? Tá Flocos Não Ele é sempre assim É sempre assim Tá Oi, meu nome é Mônica Tenho 18 anos E adoro culinária Não perco nenhum dia o seu programa Adorei a semana de doce de padaria Menina, né? Que eu também amei isso Amo polenta E gostaria de saber Como faço polenta frita em casa Pois sempre que eu e minha mãe Não dá certo Elas fazem não dá certo Como faz? Então, porque fica mole, né? Tem que deixar mais firme Que nem nesse caso aqui Não coloca o creme de leite, tá? Deixa ela mais firme Deixa ela no fogo Até ficar bem Por exemplo Aqui você tá passando uma receita De quatro xícaras de água Pra duas xícaras de chá de fubá Isso A quantidade permanece a mesma? Permanece a mesma Tá Aí não coloca o creme de leite, tá bom? Aí só vai tirar as três colheres de creme De sopa de creme de leite Mas o tempo no fogo é diferente? 20 minutos Deixa uns 20 minutos E depois leva na geladeira Antes de fritar Deixa ficar bem durinha Já corta como... Ou põe na geladeira É, até no freezer se for o caso Deixa um pouquinho, tá? Deixa umas duas horinhas no freezer Aí fica bem firme Aí corta e frita Entendido aí, Mônica? Outra dúvida? Manda aí de novo o seu e-mail Que ela tá aqui Aproveita, aproveita Pronto Vou colocar o caldinho aqui, ó Coloco o caldo na água Isso Oito horas os dias Vem para almoçar em casa Uma da tarde De umas duas E ligo logo a TV E cá no TV Gazeta Ai que beleza Adoro as receitas Olha, adoro purê de batata Mas polenta Que delícia, hein? Vou fazer esse final de semana Mesmo essa torta de polenta Se depender, faça hoje, minha Faça mesmo, Aluísa Ô, que beleza Queria que você mandasse um beijo Para minha mãe, Eloísa Minha primana Carolina Meu pai, Tiago E um beijão para você Adoro o seu programa Um beijão, Aluísa Quanta gente bacana Assistindo nosso programa Você viu? Que bom Bacana que homens estão curtindo culinária Isso é muito legal, né? É, muito Tipamente, eu não gostei de mãe e de vó, né? Muitos me ligam, viu? Pedindo dicas Dividindo a receita É, né? Ai, que bom Dividindo alguma explicação Me ligam muitos homens Meninos, meninos Na cozinha É Vamos fazer uma semana de homens na cozinha? Hum Dudu, você cozinha? Tá, entendi Tá bom Ah, você fez o macarrão da Sandrinha? O que que você fez? Ah, tá, ele fez alguma coisa que nem lembra Mas tudo bem A gente vai tentar um dia trazer Fazer com a nossa equipe Vamos Aqui o sal Tá O sal Só porque eu já coloquei ali Dá uma colherzinha de chá O caldinho, né? Tá bom Agora eu vou despejar Tá? Então pra você pensar Ela dissolveu a polenta Em duas xícaras de chá de água Aí colocou as outras duas na panela Colocou o creme de galinha O caldo de galinha Isso É sempre caldo de galinha ou posso botar outra? Pode colocar um de carne Se quiser Tá E aí agora vai jogar tudo ali dentro Isso Agora a gente vai jogar aqui Posso até ir mexendo com o fuê um pouquinho Pra não empelotar Depois eu mudo pra colher, tá? Porque qual a risco de empelotar? Isso, pode sim Por isso que eu dissolvo ele aqui na água E a água não precisa estar fervendo não, né? Tá quase fervendo Quase fervendo Tá bem quente a água, tá? Amo o seu programa e acho uma receita surpreendente Parabéns Gostei de pedir para fazer uma semana especial De docinhos pra festas infantis Cupcakes Cake no palito Beijinhos e continua assim Gleici De muquis Espírito Santo Boa ideia, viu? A gente pode pensar nisso Hoje tem reunião de pauta, minha amiga Manda bastante sugestões É o que vocês quiserem E pode me chamar Porque eu faço doces pra festas Você faz doces pra festas? Eu faço bem casados Pão de mel Ih, Nilzinha Arrasa, viu? É Tá vendo, gente? Vivi, você está arrasando como sempre Parabéns pelo primeiro ano de programa Desejo muitos e muitos anos de sucesso As receitas estão cada dia mais deliciosas Não perca o seu programa Você é muito simpática Juliana de São Paulo Jujuca Foi você que mandou pra mim, Jujuca Que delícia É mesmo, adoro, gente É tão bom quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, né? A gente ama o que faz É bom Ainda mais assim que a gente tem os nossos convidados especiais Uma equipe mara Que a gente tem aqui Vamos ver o nosso molho? Então Isso que eu ia falar agora pra você Olha, já está bom Eu vou desligar Não ia aguardar Isso Já está querendo grudar, tá? Ó Cheirinho, Tamara Já vou passar O apetite vai aumentando Nossa A fome cresce, né, Matei? E a vontade de comer Hum Nem me fale, hein? Escuta, você gosta de carne? Picanha Ah, sim Você só conhece a picanha na churrascaria, né? O maridão faz Ou então você faz no forno Amanhã nós vamos fazer uma picanha super gostosa, hein? Com molho de champignon por cima Pra deixar você, ó, babando É a nossa receita especial de amanhã Pode perder Ó lá, Vivi, já está engrossando Você viu? Não deu bolinha, não? Não Tá? Ó Olá em casa, hein? Olá em casa Olá em casa Sou Sou alegria contagiante Adoro recebê-la em minha casa todas as tardes Que delícia ouvir isso Gostei de sugerir que vocês nos presenteassem com receitas de finger food Boa ideia Gosto muito de receber em casa E essa é uma tendência super prática É muito, né? Agora é a tendência mesmo É o Paulo Sérgio Boa ideia, ó Vamos levar esse e-mail para a nossa reunião de pauta Sou Jean Moro na Santa e Bela Catarina Ah, eu não conheço Minha mãe assiste o programa todo dia Como bons descendentes italianos Estamos amando a receita Eu também, né? Romanelli, imagina E aí? Ó, Vivi Agora teria que ficar uns 10 minutinhos, tá? Tá Mas a gente não vai ficar, né? Então Cozinhando aqui Isso Então vamos ver aqui um instantinho Para a gente mostrar para todo mundo em casa O ponto que tem que ficar Eu quero fazer essa polenta Antes de a gente colocar o creme de leite Eu quero fazer essa polenta para fritar Eu estou no ponto certo? Tá, no ponto certo Ó, esse aqui, ó Mostra aqui para a pessoa em casa Ó, tá? Ó Quanto tempo que a gente ficaria cozinhando? Ó, ele não cai Não cai, tá vendo? Tá Então esse é o ponto certinho Para a gente fazer a polenta frita Polenta frita Tá Aí, para fritar a polenta É só partir e fritar na... Na... No óleo Só isso Não passa nada no ovo Não faz a milanesa Não, não Não precisa Ela vai direto assim Vai direto Põe na geladeira Que ela fica mais durinha É mais fácil para fritar Para fritar Aí vai criar uma casquinha em volta dela Ah, isso Entendeu? Vai ficar firme E aí vai ficar aquela casquinha em volta Ai, fica de lição Eita Pronto Filipe, isso aqui está muito ruim O que que está caindo? Isso aqui não tem outro aí na gaveta? O que tem? A gente arruma já Uma colher, uma espátula Isso Eu já vou desligar aqui Então já desliga Eu preciso de uma outra espátula, galera Vamos fazer o seguinte? Vou lavar essa daqui Pronto Que aí, ó Essa daqui a gente consegue Que ela é mais durinha, né? É Deixa eu lavar aqui, ó Se não ficar muito molenga Fica ruim para mexer, né? E pronto Toma Tá bom? Lavadinho aí Estou aqui vendo essa receita maravilhosa de polenta Eu que sou aqui de uma cidade com origens italianas E que tem sangue italiano Também estou adorando Sou aqui de uma cidade do interior de Santa Catarina Me chamo Chamada Trombudo Central Adorei que você mandasse um abraço aí No seu maravilhoso programa Parabéns É a Fabiana Dickmann Aí, Fabiana Um beijo Nunca ouvi falar da sua cidade Trombudo Central Interessante Um beijo Viu? É Então você já ouviu falar? Eu também não, Dani Mas que seja mais do que bem-vinda Nesse lugar bacana aí Bora Colocar o creme de leite aqui agora? Agora vamos Ah O creme de leite sem soro Porque, ó Você está vendo aqui, né? Você desligou o fogo É isso? Desliguei Desliguei o fogo Você está vendo aqui que ela está bem firme, tá? Pera aí Antes de você colocar Deixa eu ver como é que está isso aí Vou provar O saborzinho dela assim, purinha Só ela assim, desse jeitinho É um espetáculo Extravasa Muito bom isso, vai É bom? Agora eu vou colocar o creme de leite, tá? Vamos com o creme de leite Um pouquinho, vai mexendo Isso Vamos vendo aqui Nossa, gente Tá vendo? Ó Os italianos, né? Como a gente costuma dizer Nossa, quantos embaius chegando Vixe Maria Ó, isso aí que é legal Porque a gente está dando uma sofisticada nessa polenta Ó Três colheres De creme de leite Pra essa quantidade toda, né? Isso Manda um beijão pra minha mãezinha Dona Ruth Franco De 73 anos Ela está te assistindo agora Ela ama o seu programa E faz todas as receitas maravilhosas Muito bem Somos de Belém do Pará Ai, que delícia Daniele, Franco Um beijo Obrigada pelo carinho Obrigada pela audiência, viu? E a nossa receita está divina aqui, ó Você já viu? Olha agora, Vivi Olha como é que ficou Experimenta agora Como é que ficou super cremosa Pera Olha aqui Ó Já muda Outra colherzinha Pera aí Ó lá Deixa eu ver como é que vai ficar Eu tenho que provar, né, gente? Que é, Dudu? Você está com vontade de comer, né? Vamos dar outra Outro sabor Outro Tá bom? Até a cremosidade dela fica assim, ó Ficou muito bom isso Hum Eu ainda colocaria mais ainda Mais um pouco de creme de leite Eu colocaria mais um pouco de creme de leite ainda Pode colocar Pra ficar mais assim, molenguinha Mais molenguinha Nossa Eu me chamo Fabiane Sou de Santos Adoro Santos Minha família mora aí Moro em Sampa E vejo todos os dias Você Mande beijo para os meus gêmeos Miguel e Murilo De sete meses Ô, delícia, gente Grande beijo, viu? Então vamos nós aqui Que eu vou continuar lendo O meu Zé Maíl Assistiu o seu programa Todos os dias Nesse final de semana Eu fiz duas receitas caseiras Ambas ficaram muito boas Mande, por favor, um beijo Para o meu filho Bruno Beijo para você Marta de São Paulo Obrigada, viu, Martinha? Um beijo para todo mundo aí E aí, vamos fazer Vou colocar aqui o molho, tá? Libera e faça tudo do ar Eu quero ser feliz Antes de mais nada Escuta, a Cláudia Leite Vai ficar zangada Porque ela vai olhar E falar assim Meu Deus, você é uma concorrente Uma altura Vai ser difícil Não tira isso, Pacheca Qual é o risco, né? É, é complicado isso Ainda bem que você concorda Já adoro Muito beijinho para mim Me chamo Silvana Moro em Minas Mineiros, Goiás Aumenta, aumenta, aumenta Você é muito linda Queria participar do seu programa Ah, eu também queria Todo mundo viesse aqui no programa Sabia? Estou adorando a polenta Diferente e deve ser deliciosa Bete De Jardim Maringá São Paulo, capital Já, já eu vou te contar Bete Como é que é essa receita, tá? Agora vou pegar aqui Para montar Tá, você leva ao forno Isso, leva ao forno Eu quero montar também Uma individualzinha, tá? Vamos montar, é Uma pequenininha, né? Deixa eu até ligar aqui o forno Se por acaso der tempo A gente bota um pouquinho depois Isso, dá tempo sim Pode ligar Bota aí 200 E bota Porque se na verdade A polenta já vem bem quentinha Né? Vai só botar para gratinar Para derreter a mussarela, né? Isso mesmo Para gratinar, tá? Tá Vivi, que delícia Que essa receita Eu vou fazer hoje mesmo Meu marido é louco por linguiça Manda um beijo Para minha filha Tainá E outro para mim Beijos Cintia Um beijo, Cintia Um beijo para o seu marido também Daniel também está mandando abraço Todo mundo está mandando abraço aqui Gosto muito dessa receita de polenta Eu amo Sou casada há pouco tempo E não sei fazer muitas receitas Com peixe principalmente Fritar? Então peço que você me ajude Por favor Jéssica de Jaú Olha, a gente vai ter que ensinar Espera, Jéssica A gente vai fazer as receitinhas básicas Para o dia a dia Eu vou à feira Vou te dar dicas De como você vai fazer Uma compra super gostosa Tem muita coisa boa Já estou bem divulgando Viu, Jujuca? A gente já vai louco falando as coisas É Igual Maior do segredo, né? Não guardo Bora Vamos lá, então? Então aqui eu coloco Faço aqui uma caminha, né? Tá Eu seguro aqui para você Isso A polenta Isso Coloco a polenta aqui Tá Aí eu vou colocar a nossa couve Deixa eu pegar aqui, ó Garfa Hum Couve e mussarela Couve e mussarela Isso Olha aqui Nem vai ficar bom isso aqui, hein? Já vai, Dudu? Espera um pouquinho Deixa para ir semana que vem Calma Mussarela Mussarela Olha isso, gente Olha que trem bom Aí vai a couve Mais a... O molho? Não, então Vai agora a polenta Isso Eu vou aguando aqui, ó E o molho por cima Isso mesmo Eu vou montar uma Você vai deixar? Ah, eu vou deixar Então eu vou já inventar Alguma coisinha aqui também Quer ver? Deixa eu terminar de montar Deixa eu só mostrar esse aqui, ó E a gente vai colocar no forno Vai botando esse no forno Olha aqui, Gigi Oh, meu Deus Eu vou comer ajoelhada hoje Fala, gente Essa porçãozinha é light Porque eu estou de dieta Tá? E para ficar mais ruim? Ah, você ainda bota um pouquinho De mussarela por cima Isso, para ficar Um pouco mais ruim, né? Só um pouquinho Pronto É Eu vou começar o contrário Vou botar já uma caminha de... Posso? Pode, é lógico Olha, eu estou abusando aqui Da sua receita De jeito nenhum Aqui vai botar a polenta Isso Espalha aqui Ó, eu também adoro Fazer essas coisinhas diferentes aqui, ó Aí entra a couve Fala Olha isso Couve A mussarela Mussarela Ó Nossa Aí vai aqui mais um pouquinho de... Polenta De polenta E espalha Ó E aí era para botar o molho por dentro No meio também, mas tudo bem Ó E aí capricha nesse molho Isso mesmo Fala, gente E aí, deu para babar agora? Vamos colocar uma mussarela em cima Ah, eu ia esquecer a mussarela por cima Bota aqui Que eu vou levar ao forno Enquanto a gente monta o grandão Isso Ó Pera, hein Isso aqui vai ser... A mussarela já está até derretendo aqui, ó Porque ela está quentinha, né? Você viu? Quase que eu faço uma trarreia Ai, meu Deus do céu Imagina ficar sem meu almoço Não pode isso Vamos montar Então vamos lá? Vamos Ó, eu vou colocar aqui embaixo Ah Capitou, ó Fiquei sua ideia Tá vendo? Viu? Tem bastante molho E a gente coloca Bota bastante Gosto muito das receitas apresentadas aí no programa Sempre que tem os ingredientes em casa Eu faço logo em seguida Ai, que delícia eu vi isso Por coincidência, estava pensando em fazer polenta para o jantar de hoje? Estava até procurando uma receita na internet Agora não vou ter dúvidas Vou pegar as dicas e fazer esta torta de polenta Tenho certeza que o maridão vai amar E como vai? Um beijo para você, Rogéria Obrigada pelo seu carinho Ó Tá vendo? Olha o pessoal Nossa Já vai fazer hoje mesmo, hein? Já vai fazer essa tortinha mara Vai Eu sou Jamile de Alagoinhas Essa polenta deve estar uma delícia Vou mandar minha mãe fazer no final de semana Aquela torta de limão no palito Eu e minha mãe fizemos E foi um sucesso Todo mundo adorou E também sei fazer um bolo de colher Aff Dos deuses Você é muito linda Te adoro Manda beijos para minha mãe e para minha tia A Gal Beijos Dolo Te adoro Ah, te adoro Jamile, um beijo para você também, tá? Olha essa polenta Como é que está a situação dela Agora vai entrar A couve Agora nós usamos ali no outro, né? Para colocar mais polenta aqui em cima, tá? Usamos tudo ali A gente vai botar sem fazer Sem fazer a outra aqui em cima, tá? Meu nome é Angélica Eu sou de Alexandrina Adoro o seu programa E essa polenta, hein? Hum, delícia Assiste sempre o seu programa Quando você passará as receitas Que falou só de lanches? Xinda, não sei Estou pensando em abrir uma lanchonete Preciso de ajuda E o seu programa é especial E bacana, hein? Boa dica Ah, falar nisso, gente Estou só pensando agora da internet Como é que está a internet, Juca? Está atualizando? As receitas estão já atualizando Porque a gente está fazendo uma mudança na internet Que o nosso site vai ficar mara Então, assim, por isso que a gente está tendo Uma certa lentidão para colocar as receitas Mas você tenha paciência Para você não perder nada Então, vamos Mais molho Vou colocar esse molho aqui em cima Esse molho com aquele pãozinho que está ali também Hum Olha isso, ó Aqui Nossa Vou tirar a folhinha de louro Era só para dar gostinho mesmo, né? Isso, tá? Deixa eu ver como é que estamos aqui Ah, já está derretendo aquela mussarela toda ali, ó Uma delícia Já, já vou provar Vou botar só essa Isso Vamos colocar aqui bastante Agora A mussarela, ó Olha lá E leva ao forno para dar aquela gratinada Isso, só uma gratinada, Vivi Porque isso está pronto, né, gente? Está prontinho A folhinha está pronta O molho está pronto O recheio já está preparadinho Porque aquela couve já foi refogadinha Então é só para dar aquela derretida na mussarela E aí E aqui essa travessa Não, não Essa travessinha Essa eu já vou botar no forno E aí eu vou retirar Essas que estão aqui A gente botou realmente só para dar aquela Aluvinha Essa aí Vamos pegar esse paninho aqui, ó Que já deu Ó Olha isso aqui, gente Ó, veja bem A situação Um ramecã com uma porçãozinha individual Que fica divino E aí, ó Vamos ver Pegar um garfinho aqui Ai Deixa eu ver Vou pegar isso aqui Ó, tudo sob controle Esse aqui foi o que eu montei? Foi Ó, enquanto eu vou comendo Você pode... Olha isso aqui Já viu já o puxa-puxa que ficou? Você já pode mandar beijo Passar seu telefone Falar o que você faz Passar site Manda beijo para a família inteira Que eu vou comer muito Meu telefone é 9351-9798 9351-9798 O meu site é www.newsateodoriobufet.com E eu aceito encomendas para festas Casamentos, aniversários, né? Batizados Olha a situação Tá vendo isso aqui? Então Hum Você acha que eu passo mal aqui nesse programa? Como é que é a minha vida, né? Coisa triste isso aqui Hum 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 Mas que delícia! Gente Hum Tá bom? Pera aí Tá bom? Eu vou te contar Gente Ninguém sabe o que eu vou pegar esse trem aqui na minha frente É bom demais da conta Como é bom demais da conta Esse prato que tá aqui, ó Que eu quero te mostrar Que vai ser a nossa receita de amanhã Deixa eu botar aqui, ó Isso aqui, gente É uma picanha O diferencial é esse molho de champignon Com essas batatas aqui Super diferente É a nossa receita pra lá de especial De amanhã Porque você sabe que o nosso encontro marcado É diário, né? De segunda a sexta-feira Uma e dez da tarde Tenha o seu compromisso Eu e você Nós dois Nós duas Juntinho Sempre Presta atenção Te espero Uma e dez Um beijo, Nilzinha Hum Obrigada pelo seu carinho Pelo seu capricho nessa receita É sensacional Obrigada a você Obrigada pela sua companhia Amanhã Tô te esperando, hein? Com um ano de programa Olha que delícia isso aqui Ô, gente Trem bom Tchau Fui